Pessoal, vamos falar sobre a desistência do Lula. Tudo indica que ele vai desistir mesmo. Essas notícias foram sugeridas por Zorou, Nathan Drake e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Eu venho falando isso aqui há quanto tempo que eu falo disso aqui. Surgem rumores da suposta desistência da candidatura do Lula. Quem está falando agora é o Cláudio Humberto, que é um analista político, já trabalhou para grandes jornais, está aqui nesse Diário do Poder, eu confesso que eu não conheço, mas o Cláudio Humberto é conhecido. Ele tem muita vivência lá em Brasília, conhece muita gente. E o que ele vem falando aqui é basicamente aquilo que eu falei. Ou seja, ele entrou nessa coisa toda com a expectativa de tirar votos de Bolsonaro. O pessoal lá achava que o Lula competindo com Bolsonaro faria Bolsonaro diminuir de tamanho. Os aliados de Bolsonaro saírem, não apoiarem mais ele, coisa e tal. Não funcionou, mas esse era o plano que eles queriam. Eles queriam aquelas pesquisas dizendo Lula com 325% de chance de ganhar a eleição, não sei o que lá. A ideia ali era fazer os aliados de Bolsonaro abandonarem Bolsonaro de forma que ele ficasse enfraquecido para a eleição. E aí depois o Lula sairia e deixaria para alguma outra pessoa assumir isso daí, com uma posição já muito mais confortável, com Bolsonaro enfraquecido politicamente. Isso aqui não funcionou, esse era o plano, porém. E de qualquer forma o Lula não quer se candidatar. A verdade é essa, o que eu falo para vocês já há algum tempo. O Lula pessoalmente, para ele não tem nenhuma vantagem ele estar numa eleição, principalmente uma eleição que a gente sabe que vai ser difícil para ele. Eu acho que vai ser impossível. Mas certamente, no mínimo, ele sabe que vai ser difícil para ele. Ele está arriscando jogar o nome dele na lama, porque se ele perder a eleição aí acabou todo o discurso do PT. E, por outro lado, a chance dele ganhar está cada vez menor. E daí o que diz aqui o Claudio Humberto? São cada vez mais frequentes os rumores em Brasília de que o ex-presidente Lula desistirá de sua candidatura presidencial. Eles acreditam que a ideia é passar o bastão para Fernando Haddad na hora certa, quando avaliar que sua campanha necessitar de uma jogada como essa para empolgar o eleitorado da classe média que resiste em votar nele. É aquilo que eu falo para vocês. O problema do Lula é o Lula. O pessoal sabe que ele é ladrão, que ele roubou. Então, muita gente não vai votar nele de jeito nenhum. Então, a ideia dele era essa. Diminuir Bolsonaro, deixar Bolsonaro pequenininho, e daí, na hora H, trocar de Lula para um outro nome. Pode ser o Haddad. Eu achei até que podia ser até o Alckmin. Mas, enfim, deve ser o Haddad, pelo que ele está falando aqui. De qualquer forma, passar o bastão para outra pessoa. Por quê? Porque eles sabem que, se Lula chegar na campanha, o pessoal vai levantar toda aquela roubalheira, todas aquelas coisas que teve na época da corrupção e coisa e tal. O Haddad também está ligado a isso. É lógico que ele também ganhou um bocado de dinheiro nessa época, corrupção pra caramba, mas o nome dele está menos sujo do que o nome do Lula. O nome do Lula não tem jeito. Quando chegar na campanha mesmo, que o pessoal relembrar as coisas todas da época do Lula, o Lula não tem chance, não existe essa possibilidade. Por isso a estratégia deles, e agora eles estão falando que vão passar pro Haddad aqui, né? Além disso, no PT diz que o Lula teria prometido a sua mulher, a Janja, que não seria candidato. Ou seja, ele havia prometido. Isso não quer dizer nada, mas pode ser uma desculpa que eles puxem pra dizer isso e coisa e tal. Outra coisa que eles podem falar é a questão de doença, de que ele está com algum problema, e daí não vai poder se candidatar. Enfim, eles vão arrumar uma desculpa. É fácil arrumar desculpa nessas horas. E daí, ele poderia fazer entrar na história e curtir o resto da vida com a Janja, divertindo-se, viajando e coisa e tal. E é o que eu falo pra vocês. O Lula, neste momento, ele está numa coisa positiva. O STF tirou todos os processos contra ele. Ele pode se dizer inocente. A gente sabe que ele não é inocente, mas ele pode se dizer inocente e coisa e tal. E pronto, pode falar que, ah não, entrei pra história. E olha só, no final das contas, fui liberado de todos os crimes e coisa e tal. Está arriscado até, infelizmente a verdade é essa, que daqui a, sei lá, 100 anos, o pessoal trate ele como um Getúlio Vargas da vida. Getúlio Vargas foi a pior porcaria que aconteceu no Brasil. Só fez besteira no governo brasileiro. Ainda tem hoje gente que acha o Getúlio Vargas, olha que ótimo presidente. Nossa, que bom presidente. É isso que Lula pode almejar agora. Se ele sair agora, ele tem uma chance grande de ter esse lugar na história daqui a 100 anos. Eu espero que não, sinceramente, mas existe essa possibilidade. Se ele participar e perder, vai ficar muito mais claro a decadência dele, o fato de que não teve golpe nenhum. Ele saiu do poder porque realmente ninguém mais quer um ladrão como esse. E, lógico, tem outras vantagens, segundo eles, é a questão do impasse na aliança do PT-PSB em São Paulo, porque o Haddad iria como candidato a presidente e daí ficaria muito mais fácil para botar o Márcio França como candidato em São Paulo. Eu até mencionei isso ontem, o Márcio França e o Haddad têm um problema, eles querem se unir, mas o problema é que o PT não aceita o Márcio França. Agora, se o Haddad for candidato a presidente, fica mais fácil vender o Márcio França para o PT. E, lógico, o assunto é proibido na cúpula do PT para não esvaziar as consequências políticas do fator surpresa. E também para evitar que muita gente se associe ao PT. O PT já está com dificuldade de arrumar aliados para essa eleição. Esses aliados são importantes, gente. Não subestimem esse negócio de ah, o partido XYZ está apoiando não sei quem. Isso é uma coisa que faz diferença na eleição. Essa eleição não vai ser tão fácil quanto 2018 para Bolsonaro. Bolsonaro vai ganhar, mas não vai ser tão fácil. Enfim, é lógico, lá o pessoal do PT fala que não, que a candidatura de Lula está firme e forte, não vai ter desistência, como ele próprio diz aqui. Lógico, eles vão deixar para fazer um fator surpresa, fazer até para gerar um monte de manchete. Então, não esperem que eles vão admitir isso daí, mas certamente esse é o plano deles. E por que isso também, como eu falei, à medida que o tempo vai passando, que se percebe a ilusão da eleição fácil do Lula, na verdade é a ilusão da eleição do Lula, porque é uma ilusão. Jamais ele conseguiria ser eleito. Como eu falei, no momento que entrar a campanha mesmo, que o pessoal começar a lembrar a roubalheira do Lula, meu amigo, não tem jeito, não tem chance para ele, né? Enfim, e só para terminar aqui essa reportagem aqui, dizendo que o posicionamento político brasileiro do poder data mostrando que a direita superou a esquerda. Olha só que coisa. O número de pessoas que se declaram de direita superou a esquerda no Brasil. Eu vivi para ver isso. Eu sou de uma época, o pessoal da minha época lembra que se dizer de direita no Brasil, sei lá, anos 80, anos 90, era xingar. Não, isso era usado como xingamento pelas pessoas de direita e coisa e tal. Olha que coisa, né? Como o tempo muda, como a informação descentralizada e distribuída foi capaz de quebrar essa homogeneidade da esquerda na mídia tradicional e com isso acabar com essa quase maldição que era o termo de direita aqui no Brasil. O Brasil não tinha partido de direita, não tinha nenhum partido de direita. Aliás, eu tenho minhas dúvidas se tem algum hoje, mas não tinha ninguém que sequer se dissesse de direita. É a mesma coisa da privatização, ninguém defendia privatização. Até o Fernando Henrique passou a campanha dele toda dizendo não, não vou privatizar, não vou privatizar. Depois entrou e privatizou. Mas falou que não ia, porque se falasse que privatizava, perdia eleição. É realmente impressionante. A gente está evoluindo, a gente está indo no sentido certo. Obrigado por assistir o vídeo. Até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.